Fala galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo no nosso canal Android Generation O vídeo de hoje falando sobre os melhores aplicativos da semana Mas primeiro, já vou aqui dar uma dica do próximo vídeo Vou tirar aqui o bonequinho Vai ser um vídeo unboxing, review aqui desse brinquedinho TouchBook 7.0 Se você quer ver o review aí desse tablet Conceito aí da Blue Products Mais um vídeo review da Blue aqui no meu canal Só ficar ligado aí no próximo vídeo Que você vai saber tudo sobre esse tablet Beleza? Sem mais enrolação, sem mais delongas Vamos lá para a lista dos melhores aplicativos da semana Vamos lá Então vamos lá galera Começando aqui a nossa lista dos melhores aplicativos da semana Primeiro aplicativo de personalização Que é o QHD Wallpapers Se você quer um kit de papel de parede Se você quer um kit de papel de parede Se você quer um kit de papel de parede para o seu gadget em altíssima resolução Esse aplicativo aqui é uma ótima pedida Tem diversas seções aqui para você escolher animais pelo mundo Motos e carros, enfim Tem diversos tipos de papel de parede em altíssima resolução É uma ótima pedida para você que gosta de personalizar aí o seu gadget Esse aí é o QHD Wallpapers É o primeiro aplicativo de hoje O segundo aplicativo é o Time Hop O Time Hop ele faz aí uma seleção das suas postagens aí Do Facebook, no Twitter, das redes sociais que você cadastrou aqui Ele mostra aqui o que eu postei há um ano atrás Exatamente aí no dia 17 de dezembro do ano passado Exatamente no dia que o Fluminense se manteve na primeira divisão Graças ao tapetão, né? Enfim Há um ano atrás ele me dá aqui as opções Há três anos atrás também Há dois anos atrás, três anos atrás Independente Ele te dá essa opção aí de você rever Últimas postagens Últimas fotos que você postou no Facebook nesses períodos É muito interessante Você pode colocar aqui diversas redes sociais Eu cadastrei somente o Facebook O Instagram O meu Google Plus E a minha galeria de fotos Mas você pode colocar Twitter, Foursquare, Dropbox Entre outros aí Beleza? Esse foi o Time Hop, o segundo aplicativo de hoje O terceiro aplicativo é um aplicativo de viagem Que é o Minubi Você busca aqui o destino que você quer viajar Eu vou colocar aqui, por exemplo Santa Catarina Cidade aí do meu amigo Rondinelli Do canal Eu Sou Android 2.0 Eu escolhi aqui Santa Catarina E tem diversas opções aqui de pontos turísticos de Santa Catarina Pra você pesquisar Pra você saber como é, como faz pra chegar Que atividades tem naquele lugar Tem diversas opções também Bem legais esse aplicativo Por exemplo Se eu quiser viajar e não sei pra onde Aí ele me dá aqui opções Fim de semana Gastronomia Vai ser esquecido Eu vou te dar aqui várias opções Por exemplo Relax Aí me dá aqui as opções Campos do Jordão Tailândia Parnaíba Paisagens naturais Enfim Me dá várias opções Várias ideias aí Pra relaxar Pra viagem relax Tem também como verificar Deixa eu voltar aqui As últimas buscas que eu fiz No caso eu fiz aqui Campinas São Lourenço Nova Iguaçu Rio de Janeiro França E Itatiaia Foram aí alguns lugares Algumas pesquisas aqui Que eu fiz E me deram essas opções Ele fica num histórico Facilitando você Voltar e encontrar lá O que você Buscou Esse aí é o Menube O próximo aplicativo de hoje O primeiro jogo É o Offroad Legends É um jogo de corrida É um jogo de carro Qual o objetivo Do jogo É simples É você Pode competir carreira Correndo com carros Offroad Carros 4x4 Os comandos são bem simples Aparece aqui na tela Acelerar Freio Pra frente Pra trás Vamos lá Primeira pista Aqui do jogo Já deu uma mortal ali O objetivo é você chegar em primeiro Lógico E fazer o menor tempo Adquirindo aí As três estrelinhas É um jogo É um jogo muito legal Com gráfico Muito bom Excelente gráfico E com certeza Você vai gostar De jogar O Offroad Legends Vamos jogar só mais uma aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse é o primeiro jogo de hoje, o Off-Road Legends, e vamos ao segundo jogo, o segundo jogo de hoje é o Road Crisis. Road Crisis é um jogo que você faz um gerenciamento de tráfego. Falando aí mais fácil, você tem que gerenciar um sinal de trânsito, um semáforo. É bem simples, os carros vão estacionando aqui com sinal vermelho e você tem que liberar para eles passarem no cruzamento, mas tem que tomar cuidado para não bater nos carros que vem na outra ponta do cruzamento. Eu perdi aqui, eu demorei muito para liberar o sinal, não pode demorar muito, você já tem que ir liberando à medida que vai enchendo ali a fila. Eu causei um acidente, mas a ideia do jogo é essa, você deixar passar o maior número de carros para garantir uma boa pontuação. Bati. Enfim, bati de novo, mas esse é o Road Crisis, é o quinto aplicativo de hoje e o segundo jogo. E o terceiro jogo é um jogo chato, irritante, porém viciante demais. Gostei bastante desse jogo, é o Zói, ele é de desenvolvedores brasileiros, dá uma força aí, dá uma moral baixando esse jogo. de novo, apesar dele ser chato e irritante, ele é muito viciante. Vamos lá, primeira fase aqui do Zói, vamos na segunda já. O objetivo é você subir os degrauzinhos aqui só apertando na tela, nas primeiras fases você tem uma setinha que diz onde você tem que apertar para ele saltar e eu não estou conseguindo, mas é mais ou menos isso aí, aí você vai passando de fase em fase, vai aumentando a dificuldade, é lógico. Apesar do jogo ser inglês, é de desenvolvedores nacionais, desenvolvedores brasileiros e vale a pena você baixar aí e ficar viciado, o jogo é muito bom, mas é irritante, você fica aqui muitas vezes tentando baixar, tentando passar de fase aqui e não consegue, se bem que eu já estou no level um pouco mais a frente, mas é um joguinho bem legal, bem divertido aí para você se irritar tentando passar de fases. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou deixa o seu joinha, se você não gostou deixa o seu joinha também, assista os vídeos anteriores e se inscreva no canal caso não seja inscrito, beleza? Até o próximo vídeo, grande abraço e tchau! Tchau!